Música Mãe O que foi, Nicole? Eu tô com fome, eu vou dormir mas minha barriga tá roncando E o que você quer, filha? Vai comer essa hora? Ah, eu queria tomar uma vitamina Que eu acho que não faz mal É, realmente uma vitamina eu acho que não faz mal não Você quer vitamina de que? Ah, pode ser uma vitamina de morango Tem morango? Tem sim, filha, tem aí na fruteira É, então pode ser Tá, a mãe vai preparar pra você Nicole, o que você tá fazendo aqui? Eu vim pedir a mamãe pra fazer uma vitamina pra mim porque eu tô com fome Ah, eu também tô Mas não foi isso que eu vim fazer aqui não Foi o que? O que você quer? Eu queria te chamar pra gente fazer uma coisa Essa hora? Que coisa? Vamos dormir lá no quarto da Olivia No quarto novo? É, ela não tá em casa, ela foi dormir na casa da amiga E a cama dela é bem grande, dá pra gente dormir Ih, será que ela vai gostar? Ah, ela não vai saber É só a gente acordar de manhã e deixar a cama arrumadinha Isso é travessura, adiante Não é não, ela não vai nem ligar É só a gente não contar pra ela Ai, 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 tá bom, eu topo Tá, e falando na vitamina Você pediu vitamina de que? Eu pedi vitamina de morango Hum, será que a mamãe faz uma vitamina de banana pra mim? Ah, eu acho que sim Tem banana ali na fruteira, ó É, é mesmo Vou pedir a mamãe pra fazer uma vitamina de banana pra mim Mamãe! Oi, filho Agora estão os dois na cozinha O que que vocês querem? Eu não quero nada Eu só tô aqui com o Josh Quer dizer, eu quero a minha vitamina de morango Tá, a mamãe vai fazer Eu já falei Mamãe, eu quero uma vitamina de banana Eu também tô com fome Você pode fazer? Filho, não serve de morango não? Que a mamãe já vai fazer pra Nicole Ah não, mamãe Eu quero de banana Eu prefiro Tá bom, tá bom Eu faço uma vitamina de banana pra você E uma de morango pra Nicole Então vão lá pro quarto que eu vou levar Mãe, mas a gente vai tá lá no quarto da Olivia, tá? No quarto da Olivia, por quê? É, o Josh tem que fazer travessura, mamãe Ele falou que é pra gente dormir lá no quarto dela Já que ela não está em casa Ai, ai, ai E aí depois ela vai ficar chateada com vocês Não vai não, mamãe A gente não vai fazer a bagulha A gente só vai dormir É que a cama dela é muito grande Então vai ser muito legal Tá bom, vocês podem dormir lá Daqui a pouco eu levo a mamadeira pra vocês Vamos lá Obrigada, mamãe Obrigada, mamãe Vou preparar primeiro a vitamina de banana Vou colocar um pouco d'água no liquidificador Vou colocar um pouco de tinta guache branca Pra fazer de conta que é o leite Vou tampar e vou bater Pronto Já misturei o leite Agora eu vou colocar a banana Vou pegar uma banana fresquinha aqui E vou colocar no liquidificador Prontinho A vitamina de banana já está pronta Então vou colocar aqui na mamadeira dele Tirar aqui a tampa do liquidificador Vamos encher a mamadeira Ó, a mamadeira cheinha Deixa eu tampar Pronto A mamadeira do Justin já está pronta Agora eu vou fazer a vitamina da Nicole Vou colocar também um pouco d'água No liquidificador Vou colocar a tinta branca Vou tampar o liquidificador E vou ligar Prontinho Já bati o leite Agora eu vou cortar o morango Vou pôr aqui uma tábua pra poder cortar Vou pegar aqui o morango Vamos cortar Prontinho Vou usar só a metade Vou pôr aqui dentro Deixa eu tirar a tábua Vamos tampar Vamos ligar o liquidificador Prontinho A vitamina de morango também já está pronta Vou pegar aqui a mamadeira da Nicole Vamos encher com a vitamina de morango Vamos encher com a vitamina de morango Prontinho A vitamina de banana e a de morango Agora é só levar pra eles Que bonito que ficou o quarto da Olivia, né Justin? Foi sim, ela já decorou ele todinho de flamingo agora Ficou muito bonito E olha só o tamanho dessa cama Vai dar pra gente dormir tudo espalhado aí Vai mesmo Que legal, olha só que cama enorme Vamos pular, vamos pular Não pode pular Você vai bater a cabeça lá em cima Ah é mesmo, não pode pular A gente não pode desarrumar Bom, desarrumar pode Senão como que a gente vai dormir? Depois a gente tem que arrumar É isso mesmo Então vamos deitar que a mamãe já vai trazer a nossa mamadeira Olha só que bonitinhos Os dois deitadinhos aí já esperando a mamadeira, né? Estamos esperando a nossa vitamina Mãe, você já fez? Eu tô com fome Quero dormir Já fiz sim, já vou pegar Pera aí Então tá aqui a mamadeira da Nicole A vitamina de morango Vou dar primeiro a dela Toma aqui, filha Tomou tudinho Olha só que bonita Tava com fome mesmo Agora pode dar do de ouro Já estou satisfeita Pronto, filho Agora é a sua vez Tá aqui a sua vitamina de banana Toma aqui Olha, tomou tudinho também Vocês estavam mesmo com fome, hein? Agora tem que lá escovar os dentes pra dormir, hein? Não pode dormir com os dentes sujos Ah, mamãe A gente já tá na cama Não pode ficar? Não, não Vocês estão com a boca toda melada de vitamina Formiga vai passar na cara de vocês Se não passar uma barata Barata? Ai, eu vou escovar os dentes sim, mamãe Já tô indo Então se despede dos amiguinhos Pra escovar os dentes pra dormir que tá na hora Amiguinhos, nós vamos escovar os dentes agora E vamos dormir Porque bem que a mamãe falou Não pode dormir sem escovar os dentes Principalmente depois de comer coisas doces Vai que passa uma barata na nossa cara Já pensou? Isso aí, amiguinhos E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de clicar aqui embaixo no gostei De se inscrever aqui no canal E de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau, amiguinhos Tchau 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 Tchau